Já amanheceu e o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor em nosso suor quente Uma noite não deu pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes a sós Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Amantes 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 Amantes